Pessoal, olha lá, como eu falei com vocês, coloquei lá, que aí pode ficar para eles aquecer, para eles morderem, até mordendo, acho que não vai durar muito tempo, tudo que põe eles rasgam, eles não gostam, olha lá, isso não é rasgar, é destrói, pode ser madeira, esroem, se é a vasilha aqui, que era de alumínio, de ferro, sei lá, eles destruíram a outra, essa aqui, eu não sei como que ela está durando ainda. As de plástico, vocês já viram que eles destroem todas, a mamãe está aqui comendo, olha lá, é bom que eles podem deitar para morder, né mamãe, a mamãe está tranquila, olha lá, oi seus meninos doidos, porque vocês gostam que eu mordendo assim, as crianças, olha lá, igual o Pituquinha, o Pituquinha gostou, eu mostrei para vocês, né, ela gostou do dela, Olha lá, agora tem eles dois aqui, eles vão morder esse trem todo. Ai, Deus, mamãe está aqui tranquila, nem tinha um para eles, né mamãe? Deixa a mamãe aqui, gente, a mamãe só fica balançando o rabinho, essa menina louca. Deixa a menina doida. Essa mamãe é louca, né, sua menina doida. Olha que o rabinho, gente, bonitinho demais essa mamãe, né, filha? É linda, essa mamãe louca. É mamãe, gente. Olha, que pelo mais lindo, o papai ama o pincel belinho dela assim, ó, para ficar bem bonito. Ai, ai, deixa eu ir lá, pessoal, até mais. Tudo esparramado aqui, assim. Ah, deixa os comentários aí para ver o que vocês acharam desse novo paninho que já está quase destruído. Ai, Deus. Deixa o like de vocês, que aí o YouTube acha que é legal e manda para mais pessoas. Inscreve, ativa as notificações e compartilha para todo mundo, tá bom? Para todo mundo ver se é fofúria. Ó, isso que está latindo, gente, é o cachorro do vizinho. Por isso que tem hora que vocês falam do áudio, né? É porque eles estão escutando o raio, raio. E Pité-Pituquinha está nervosa. Raio não, trovão, quer dizer. Até mais, pessoal, até mais. Né, Pité-Pituquinha? Nem liga para papai, esse menino doido. Não é seu gandão? Hum, seu menino grande. É um menino grande, gente, seu menino grande. Hum, com Deus. Hum. Amém. Obrigado.